SABkit Lalea EZ É O BICHO É o Piso! 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 É muito demais! Cris de Sorriso! Cristina Alves! Cris de Sorriso! Renato Marreta tá aí chegando! Gisele Edivaldo de Tangará da Serra! Você! Você, Gordão! Você! Quem mais? Cleide Brito! Idevaldo! Vamos bater 1.500 pessoas! Vocês vão bater mais hoje! Hoje eu vou desafiar vocês, viu? O que vocês acharam do meu penteado novo, tá bom? O Rogério Gordão falou que tá nevando aqui em Campo Verde! Mas não é, Gordão! Isso aqui é experiência, bicho! Isso aqui é... É... É dor de cabeça demais esse povo! Jusilei Borges Pinto! Tiago Oliveira! Um salve pra Sinop! Luiz Filho! Cleide! Ah, Cleide eu já falei! Edson Santos tá assistindo aí! Tô esperando! Larissa Borges Detomine! E aí, Larissão! Tô esperando bater 1.400 pessoas pra eu continuar com a música! Kelly Neves de Campo Verde! Tá chegando aí! Eu vou anunciar! Hoje tem várias notícias pra vocês, gente! Tá bom? Vamos! Vamos! Bruno Leandro Marinho! Quantas pessoas já tem comigo? Deixa eu ver aqui! Eu não tô vendo mais nada hoje, cara! 1.300 pessoas, é isso? 1.300 pessoas! Vão pra cima! Vão pra cima! Que hoje é o dia! Hoje é o dia! O que eu preparei aqui? Tá aqui! Por enquanto... Por enquanto... Anos 80! 1.400 pessoas! Um abraço, um abraço! Um abraço! Começando de leve! Com música boa, como diz meu parceiro Cleiton Seventy! Ei DJ Um abraço aí Um abraço aí Cunha Diretamente de Santa Rosa Tocantins Valeu G Valeu Pedrinho A live mais bombada do Facebook Aqui, live, é o Bicho Não just walk away They can't beg and they can't sleep But they can't see the light Cause the boy with the cold hot cat She's always Mr. I Cause we are living in a material world And I am a material girl You know that we are living in a material world And I am a material girl Some boys roam and some boys know that That's alright with me If they can't raise my interest Then I have to let them be Some boys try and some boys fly But I don't let them play No way Only boys let's save their pennies Make my baby Take me Cause we are living in a material world And I am a material girl And you know that we are living in a material world And I am a material girl Tem que compartilhar Agora o Facebook mostra quem é compartilhador, viu? É, agora eu peguei o Céssio no pulo do gato, tá bom? Aparece aqui pra mim, compartilhador, viu? Então vocês compartilhem aí Voces In a material world In a material world In a material world In a material world Bobs may come and boys may go And that's alright, you see Experiences made me rich And now they're after me Cause everybody's living in a material world And I am a material girl You know that we are baby In a material world And I am a material girl Little baby In a material world And I am a material girl You know that we are baby In a material world And I am a... Bicho, eu não tô enxergando nada, meu. Visconde! Um abraço aí, Visconde Altamira, parata na área. Ouve, esconde, em breve, hein? Altamira que me aguarde, viu? Esse velhinho tá em forma, hein? Fala pra mim onde é que vocês estão me vendo, onde que vocês estão me ouvindo? Compartilhe! A live mais bombada no Facebook! Live é o bicho! Oh, lady, lady, don't cry Oh, lady, lady Oh, lady, lady, don't cry É, 90 deixou história pra galera Oh, lady, lady Oh, lady, don't cry Oh, lady, don't cry DJ Gilberto Listen to me Cause you're not alone Though you're alone I ask for You will find the way Till your time looks more Than you've been A vicious All you've been All you gotta do Is to win Is to win Oh, love will come to you Don't lose your faith Oh, lady, lady, don't cry I, tonight Oh, lady, lady Oh, lady, lady, don't cry I, tonight Oh, lady, lady Oh, lady, don't cry Oh, lady, don't cry You've got to know To every love And you've got to know To every love You've got to sing this song For everyone You've got to sing this song Someone Someone Never love the last Will come back to you From your love And brand new Oh, only gotta do It is too late, it is too late Oh, down for long to you Don't lose your brain Oh, 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 oh Oh, lady, lady, don't fight Oh, I don't lie Oh, lady, lady, oh, lady, lady Don't fight Oh, I don't lie Oh, lady, lady, oh, lady, lady, don't cry Don't cry Oh, lady, lady, oh, lady, lady, don't cry Don't cry Oh, lady, lady, oh, lady, don't cry Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu mandar um abraço aí pra galera. Nivaldo Ferreira, você tá aí? Galera, é o seguinte, aproveita e já se inscreve aí no canal oficial do DJ Gilberto. É o bicho que temos novidades aí. Stop the beat. O problema é que pra mim ler os comentários, agora eu tenho que chegar bem pertinho. Clube Internacional Alto Paraguai, Diago Castro tá aí. Fabiano Terué. Tá vindo uma grande novidade aí, hein galera? Eu vou contar muito com o apoio de vocês. Pamela Flores. Renato Clerm. Daiane Oliveira de Alta Floresta. Eduardo Bilharva. Pelotas Rio Grande do Sul. Renato Marreta tá na área também. O Wellington Vasco, um celo. Golíder tá comigo também. E Silvério Cruz chegando aí agora. Ananás Tocantins com Douglas Alves. E de Gilberto. E de Gilberto. Será que seria pedir muito pra vocês compartilhar pra nós bater duas mil pessoas no domingo? Ou eu tô pedindo demais pra vocês, hein? Fala pra mim. Porque vocês só podem tá de brincadeira comigo, né? Que eu tô aqui, me matando aqui. Vocês não tão compartilhando. Não, peraí. São duas lados. Eu faço a minha parte, vocês fazem a parte de vocês, pô. Ué, peraí. Eu vou parar esse trem aqui também, ah. Pô, a gente programa, a gente faz de tudo. Faz o negócio caminhar. Apega, seleciona a música. Toca a música que vocês querem ouvir. Aí o que vocês fazem? Vocês não compartilham, não. Vocês ficam aí. Aí vocês querem que eu fico mandando abraço pra vocês. Eu mando abraço pra vocês. Mas compartilha, pô. Bota aí duas mil pessoas aqui comigo. Eu vou tocar mais umas músicas aqui. Vocês vão compartilhando. Aí fica aí. Mil e setecentos, mil e oitocentos. Mil e setecentos, mil e oitocentos. Tá parecendo aquele Camargo Camarguinho. Camargo Camarguinho. Camargo Camarguinho. Não, pô. Tá parecendo dois filhos de Francisco? Camargo Camarguinho. Camarguinho Camarguinho, não. Mil e oitocentos, mil e novecentos. Duas mil pessoas, pô. Não é brincadeira isso, não. Caramba, bicho. Aí doeu a minha coluna agora. Tá uma bexiga. Nem sei o que eu ia tocar aqui agora. Vocês me deixaram... Porra, bicho. Não, vocês devem estar de brincadeira. Só pode brincadeira. Quantas pessoas estão aqui comigo? Deixa eu ver aqui. Andréia Durante. Mil e oitocentos pessoas. Mil e oitocentos pessoas. Mil e oitocentos pessoas. Mil e oitocentos pessoas. Agora mil e novecentos pessoas. Agora vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês. Por quê? Não. Sinceramente. Sinceramente. Né? Ó. Toda uma estrutura. Uma mega estrutura. Um quadro do simples desse aqui equivale a uma fortuna. O meu negócio aqui de... Né? De telha. Aí. Duas mil pessoas. Muito bem. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado, senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Deixa eu agradecer os... Tá ainda duas mil? Deixa eu agradecer os simpsons. Muito obrigado, simpsons. É isso aí, ó. Agora vocês entenderam o que eu estou fazendo aqui. Vocês estão fazendo a parte de vocês. Eu fiquei tão emocionado aqui com os três mil que eu perdi a música. Nem sei mais o que eu ia tocar. Eu sei que são mais de três mil pessoas. Poderia bater os quatro mil, mas hoje não é o dia dos quatro mil. Mas tá vindo aí o dia das cinco mil pessoas online, tá bom? Vai ser o dia que a gente vai estar fazendo a nossa live solidária que a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais. Na próxima terça-feira, se não tiver nada de grandioso aí dos... dos famosos, né? É terça-feira que é? Deixa eu olhar aqui rapidinho. É terça-feira, mãe, que a gente vai fazer? Terça-feira cai que dia. Segundas, terça. Dia cinco de maio, né? É isso? É. Não, a próxima terça. A próxima terça-feira... Não, cinco, cinco... Esse negócio ligando aqui. Gente, dia cinco de maio... Dia cinco de maio, se não tiver nada, nada de famoso aí... Mas são mais de três mil pessoas, tá vendo ali? Olha que legal, olha lá, ó. Bicho do céu, vocês são... Vocês são... Vocês são virados um samurai. Priscila Gasker entrou aí, a esposa do meu amigo Fábio Franz. Deixa eu falar aqui. Dia cinco de maio nós vamos fazer uma live solidária. Tá ok? Que vocês, não importa onde vocês estiverem, vocês vão poder ajudar de verdade alguém. Então, dia cinco, cinco de maio, tá beleza? Dia cinco de maio a gente vai fazer uma live solidária. A gente vai estar convocando aqui os empresários aqui de Campo Verde, os amigos nossos. E aí vocês também vão ajudar daí. A gente vai colocar aquele QR Code também. Vai ser coisa top de linha. E nesse mesmo dia nós vamos bater cinco mil pessoas online. Então, dia cinco de maio nós vamos bater a live cinco mil ajudando o próximo. Tá? Beleza? Combinado? Dia cinco de maio. Dia cinco de maio. Inclusive, meu amigo empresário Fabiano Teruel, meu amigo empresário Silvio Ventos, meu amigo Silvério. Silvério, tá todo mundo sendo convocado a unir forças pra gente fazer essa live solidária dia cinco de maio. Beleza? Meu amigo Jubão do restaurante Sabor Caseiro. Eu vou estar divulgando todo mundo. Eu vou estar divulgando todo mundo. Vamos de música, vamos de música. Moleque doido, vocês. Vocês que são moleque doido. Six days on the run Looking for a place to have some fun Night and day without your sweet embrace I'm going crazy Crazy, crazy Six days gray or black Trying to find a way to get you back Night and day without your sweet embrace I think I'm going crazy You are a man if you wanna be my lover Don't break my heart cause I don't want a lover You are a man if you wanna be my lover Don't break my heart cause I don't want a lover Blá, 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 blá É o bicho A live mais bombada do Facebook Six days on the run Looking for a place to have some fun Night and day without your sweet embrace I'm going crazy Crazy, crazy Six days gray or black Trying to find a way to get you back Night and day without your sweet embrace I think I'm going crazy You are a man if you wanna be my lover Don't break my heart cause I don't want a lover You are a man if you wanna be my lover Don't break my heart cause I don't want a lover Franciele O Diego eu já falei aí Henrique Júnior Lucilene Jesus Um abraço aí pra Campo Grande e Mato Grosso do Sul Dia 5 de maio tem live solidária Live solidária É o bicho Vamos ajudar Eu tenho certeza Vamos bater 5 mil pessoas online Vocês vão ver Minha filha você perdeu as 3.200 pessoas? Você chegou agora e perdeu 3.200? De Mato Grosso dos Ah, live mais bombada no Facebook! Live é o bicho! 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 É bicho! É o bicho! Vale o preço e te deixa acabar treinando Solta mozão, quero ver tu reggae pra Vem pra cá que o chucalento vai quer ver você dançar Na hora que o baile todo tá ao sol do tramozão Quero ver tu reggae pra vem pra cá que o chucalento vai quer ver você dançar Na hora que o baile todo tá ao sol do tramozão Na hora que o baile todo tá ao sol do tramozão Quero ver tu reggae pra vem pra cá que o chucalento vai quer ver você dançar Na hora que o baile todo tá ao sol do tramozão Quando ela passa com certeza me fascina Digo ai meu Deus do céu, eu adoro essa menina Mas vem com o chucalento e te deixa aí também minha gatinha Digo eu vou te dar um beijo e te deixa eu te dar um beijo Relembrando o tempo bom do pancadão aqui né Gol pancadão Gou, 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 gou Quer ver você dançar Na hora que o baile todo tá ao sol do tramozão Vai, 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 é o bicho Música Quem se lembra dos campeonatos de som aí Dos racha de som Com certeza vale a pena recordar, vale a pena relembrar Atenção Rogério Gordão, fraga só estilo musical pra depois a gente conversar Viu como tem diferença Visualiza números E visualiza Estilo musical E aí Jusse Lindo amor Lindo amor é o que meu coração sente ao ver Seus olhos lindos brilharem Não vou suportar ter que ver sua boca e não poder ter Eu te amo e sou capaz de tudo pra ter ao meu lado Seu corpo divino outra vez As noites se passam e eu penso em você Não consigo esquecer Vem, eu não aguento mais Você me satisfaz Não te deixarei jamais Vem, eu não aguento mais Você me satisfaz Você me trouxe a paz Vem, eu não aguento mais Você me satisfaz Não te deixarei jamais Vem, eu não aguento mais Você me satisfaz Você me trouxe a paz Lembrança Bateram na porta Paulo Teixeira, top demais Tamires, Akerrei, te amo Ô minha filha, papai também te ama Beijo no seu coração, tá? Marcela Zevedo Mariano, muito rápido Rogério Vermelho, show, parabéns Caramba, DJ, muito massa Lindo amor, é isso aí, gordão Gordão hoje Ô gordão, obrigado mais uma vez Lucilene Silva Cabanha, boas lembranças É isso aí Cleide Brito, túnel do tempo Eu tô com uma aqui Será que é o que eu tô pensando? Essa aqui, quem é da época Vai recordar mesmo, entendeu? Vai recordar mesmo Quer ver? Deixa eu colocar aqui DJ Judiana Época de Netinho Competition Um abraço, Netinho Live é o Bicho Uma vez me apaixonei Uma vez me apaixonei Não te vi nunca mais Outro dia te encontrei Não sei como explicar Te tirei do pensamento Você nem ligou Uma vez me apaixonei Não te vi nunca mais Outro dia te encontrei Não sei como explicar Te tirei do pensamento Você nem ligou Foi bom demais Foi bom demais Foi bom demais Oh meu amor Não me date assim E se por favor Tenha pena de mim Você não sabe O que aconteceu Nem imagina O quanto que eu sofri Mas já passou Vamos deixar pra lá E daqui pra frente Juro que vou mudar Seu coração Não quero mais partir E o seu carinho Eu vou me conquistar Uma vez me apaixonei Não te vi nunca mais Outro dia te encontrei Não sei como explicar Te tirei do pensamento Você nem ligou Uma vez me apaixonei Não te vi nunca mais Outro dia te encontrei Não sei como explicar Te tirei do pensamento Você nem ligou Foi bom demais 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 Oh meu amor Não me date assim E se por favor Tenha pena de mim Você não sabe O que aconteceu Nem imagina O quanto que eu sofri Mas já passou Vamos deixar pra lá E daqui pra frente Juro que vou mudar Ha 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 Seu coração Não quero mais partir E o seu carinho Eu vou me conquistar Uma vez me apaixonei Não te vi nunca mais Outro dia te encontrei Não sei como explicar Te tirei do pensamento Você nem ligou Você nem ligou Uma vez me apaixonei Não te vi nunca mais Outro dia te encontrei Não sei como explicar Te tirei do pensamento Você nem ligou Foi bom demais 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 Eu canto bem assim Corro do meu amor Vem a pena de mim Você não sabe O que aconteceu Nem que nem imagina O que é isso? 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 O que é isso?